O que significa a palavra linger, da música Linger, da banda The Cranberries? Do you have to, do you have to, do you have to let it linger? Linger é um verbo que significa prolongar, deixar isso acontecer por mais tempo. Do you have to let it linger? Você tem que deixar isso se prolongar? Um outro exemplo seria assim, ó. Imagine, you go to your kitchen and there is a stinky smell. And then you can say, the stinky smell in my kitchen lingered for days. Ou seja, aquele mau cheiro na minha cozinha se prolongou, durou dias. Já sabia o significado desse verbo? Linger. Se você quer que eu traga essa música aqui no canal e ensinei vocês a cantar, comenta aqui abaixo que eu trago pra vocês, beleza? Até mais uma Music Tip. See ya!